Sofre, sofre coração Vai sofrendo pelo amor que tu perdeu Vai sofrendo este amor que foi tão puro E a esperança que era tudo já morreu Sofre, sofre coração Vai sofrendo pelo amor que tanto amou Vai sofrendo este amor que foi tão puro E a esperança que era tudo se acabou Mas tu partiste sem dar-me a ver Fiquei chorando sem os carinhos ternos E tu vingaste sem ter razão Meu bem, eu não sabia que você queria dar-me o teu coração Meu bem, eu não sabia que você queria dar-me o teu coração Sofre, sofre coração Vai sofrendo pelo amor que tu perdeu Vai sofrendo este amor que foi tão puro E a esperança que era tudo já morreu Sofre, sofre coração Vai sofrendo pelo amor que tu perdeu Vai sofrendo este amor que foi tão puro E a esperança que era tudo já morreu Sofre, sofre coração Vai sofrendo pelo amor que tanto amou Vai sofrendo este amor que foi tão puro E a esperança que era tudo já morreu Mas tu partiste sem dar-me a ver Fiquei chorando sem os carinhos ternos E tu vingaste sem ter razão Meu bem, eu não sabia que você queria dar-me o teu coração Meu bem, eu não sabia que você queria dar-me o teu coração